Música O mundo tem tempo de empate, mas o céu é o mundo que se senti O resto de Deus, o mundo tem que viver, daqui da vitória, daqui da vitória Vem aqui no mundo, vem aqui no mundo, vem aqui no mundo, vem aqui no mundo Vem aqui no mundo, vem aqui no mundo